Olá meu amigo e amiga, seu vídeo já vai começar, só que antes eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, dar like e comentar sobre o vídeo porque isso nos ajuda a crescer aqui no Youtube, crescendo aqui no Youtube você também terá um conteúdo de melhor qualidade para seu aprendizado tudo certinho, roda a vinheta e vamos para o vídeo Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos meus amigos, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês quanto é que um vídeo com 100 mil viejos gera de dinheiro nesta semana nós atingimos em um vídeo aí, nosso primeiro vídeo com 100 mil viejos e eu quero mostrar para vocês qual foi o nosso ganho lembrando que desde o início esse vídeo já estava monetizado, belezinha? então o nosso maior vídeo foi o vídeo da casa de campo, não é pessoal? a varanda mais que top, que o link vai estar aqui na descrição nós temos dois vídeos aí com quase, tem esse com 100 mil viejos e tem outro aqui com 90 mil viejos só que o que nós vamos falar hoje é do casa de campo, a varanda mais que top quanto é que ele já gerou? nós temos 101 mil viejos, 272 neste vídeo olha para vocês verem, nesse vídeo aí tem 101 mil 279 viejos, beleza pessoal? like, quantos likes nós temos? nós temos 2.639 likes nesse vídeo, um vídeo muito top você precisa assistir ele aí no link da descrição, beleza? então vamos ver quanto é que esse vídeo com 101 mil viejos já nos gerou de dinheiro aqui no YouTube para vocês ficarem sabendo, nós vamos ver aqui agora pessoal, para vocês verem, olha para vocês verem aqui durante todo o período desse vídeo eu já ganhei 39 dólares, apenas 39 dólares apenas, 1 dólar colocando aí hoje 1 dólar de 5 reais esse vídeo vai dar aqui 40 vezes 5, uns 200 reais mais ou menos com 100 mil viejos nós conseguimos aqui 200 reais nesse vídeo aqui belezinha pessoal? mas é o seguinte, olha para vocês verem vamos ver o outro vídeo que viralizou aqui também isso vai depender muito do vídeo, esse vídeo nosso ele é aprenda o truque de levantar os cantos da sua parede nós temos 90 mil viejos nele quanto é que ele nos já gerou aqui? vamos ver aqui ó nós temos 2.336 likes nesse vídeo e esse vídeo já nos gerou pessoal 44 dólares, olha para vocês verem a diferença um vídeo lá com 100 mil viejos, 101 mil viejos nós geramos 39 dólares e esse aqui com apenas 90 mil viejos nós geramos 44 dólares então isso varia muito de quanto é que você vai ganhar se for ver aqui 1 dólar 5 reais esse vídeo já esteve, já gerou aqui para nós 240 reais que é o vídeo que está aqui no link na descrição também que se chama aprenda o truque de levantar os cantos da sua parede no promo certo então você está aqui os dois vídeos no link então essa diferença temos um de 100 mil viejos, 101 mil e temos um de 90 mil mas esse de 90 mil já gerou muito mais dinheiro que esse por quê? por causa dos anunciantes isso vai depender muito do seu vídeo vai depender se qual anunciante vai anunciar quais tipos de anúncios vai anunciar você vai ter mais anunciantes para esse vídeo quanto para aquele nem todas as visualizações do seu vídeo vão ter anúncios eu não sei se você já reparou um vídeo muito grande quando você abre não tem anúncio porque geralmente não é direto que você vai ter esse anúncio então para vocês verem também como é que isso aqui no youtube funciona beleza pessoal? então esse vídeo se você atingir aí 100 mil viejos no seu vídeo você vai estar aí nessa faixa de 40 dólar a 50 dólar de 40 a 50 dólar porque quando esse truque aqui de levantar os cantos da parede chegar em 100 mil viejos ele já vai estar aí com 50 dólar tranquilo que dará aí uns 250 reais beleza pessoal? se gostaram desse vídeo eu peço vocês para deixar o like porque nem todos gravam um vídeo desses para vocês e um grande abraço até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.